Essa jovem vive um looping infinito do dia da sua morte. Fala, gafanhotos! Beleza? Seja bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido, e hoje eu vou te explicar um filme americano de mistério e ficção científica chamado Before I Fall. O filme começa com uma jovem chamada Samantha, e ao acordar no dia 12 de fevereiro, ela checa o seu celular e vê uma mensagem da sua melhor amiga, dizendo que 12 de fevereiro é o dia do cupido. Lindsay vai até a casa da Samantha para juntas irem à escola, e no meio do caminho, ela também dá carona a outras amigas, e as garotas estavam bastante animadas com o fato da Samantha perder a sua virgindade com seu namorado Robbie, e durante a aula, os alunos distribuem rosas entre si para comemorar o dia do cupido. A Samantha recebe uma rosa do Robbie, e ela também recebe outras rosas de um garoto chamado Kent, um ex-colega de infância que sempre foi apaixonado por ela. Depois da aula, o Kent convida Samantha para uma festa em sua casa, só que ela não fica muito animada com o convite. Durante o almoço, as garotas zombam de Juliet, uma garota que elas consideram ser uma psicopata. Com a chegada da noite, as amigas se preparam para irem juntas à festa, e a Lindsay pergunta a Sam sobre a sua primeira noite, e ela responde para ela não se preocupar porque o Robbie é um cara muito bacana. Na festa, a Samantha encontra o seu namorado, que acidentalmente derruba bebida em sua roupa, porque o cara estava chapadão, mano. Um tempo depois, a Juliet aparece na festa, e a Lindsay fica bem desconfortável com a presença dela, então ela confronta a garota, e nesse momento, as duas começam a sair no tapa. Vários convidados começam a jogar bebida na Juliet, e humilhada, ela sai do local chorando. Enquanto isso, a Sam e as suas amigas decidem ir embora da festa, e é nesse momento que elas sofrem um acidente, e aparentemente, todas elas morrem. Na manhã seguinte, a Samantha acorda em seu quarto, e novamente, é o dia do cupido. Achando que o dia anterior havia passado de um pesadelo, a Samantha continua o seu dia normalmente, só que ela tem algumas lembranças de que ela já tinha vivido aquele dia antes, como o fato de ela estar usando a mesma roupa, e de receber as mesmas flores do Kent. E à noite, ela estava fazendo as mesmas coisas na festa. A única coisa de diferente, é que antes de ir embora com as suas amigas, ela vai até o quarto do Kent. Só que mesmo assim, o acidente volta a acontecer depois que elas saem da festa. A Sam acorda novamente no mesmo dia, só que dessa vez, ela recusa o convite do Kent para ir à sua festa. E percebendo que ela estava em um looping temporal, ela convence as suas amigas a fazerem uma festa do pijama, ao invés de irem à festa. E até aí tudo bem, ela consegue evitar o acidente. Só que depois, elas descobrem que a Juliet havia cometido o sorriso naquela noite. E a Samantha também descobre que a Lindsay e a Juliet já foram melhores amigas. E embora a garota consiga evitar o acidente, ela continua vivendo o mesmo dia todos os dias. Percebendo que nada irá mudar esse looping, ela começa a fazer tudo que ela tem vontade. Primeiro de tudo, ela expõe tudo que ela estava sentindo aos seus pais e às suas amigas. E ela também acaba discutindo com um professor em sua sala de aula. Mais tarde, ela tenta fazer as pazes com a Anna, uma aluna que ela costumava intimidar. E ela também acaba ficando mais próxima do Kent durante esse looping. E com isso, a Samantha tem a sua primeira vez com um garoto qualquer. Só que não foi como ela esperava. O Kent, de repente, a encontra chorando em seu quarto. E imediatamente, ele a conforta. E a Samantha pede desculpas a ele por tudo que ela havia feito. No dia seguinte, ela acorda com um pensamento diferente. Ela quer tornar os seus dias mais valiosos. E ela quer fazer com que o das pessoas também seja. E agora, ela tenta passar mais tempo com as pessoas que ela ama. De manhã, ao acordar, ela começa a brincar com a sua irmã mais nova. Algo que ela não costumava fazer. E ela também janta com toda a sua família. No próximo looping, na festa, a Samantha e o Kent se recordam da sua amizade. E a garota lembra como ela defendeu o Kent de um valentão na escola. E depois disso, os dois se beijam. Depois de um tempo, ela ouve a briga entre a Lindsay e a Juliet no corredor. E ela decide ir atrás da Juliet na floresta. Então, ela tenta se desculpar com a garota. E fica sabendo pela Juliet que o sofrimento da Lindsay é devido à briga e ao divórcio dos seus pais. Durante a conversa, ela conta que quando as duas estavam em um acampamento, a Lindsay fez xixi em seu saco de dormir. E culpou a Juliet pelo ocorrido. E desde então, ela começou a persegui-la. No final de tudo, a Juliet ainda insiste em cometer suicídio. Então, ela corre na direção do carro da Lindsay. E acaba sendo atropelada. Samantha acorda novamente. E ela decide ser gentil e atenciosa ao longo do seu dia. De manhã, ela trata bem os seus pais. E ela também conta aos seus amigos o porquê os ama. Ela também manda rosas para a Juliet e o Kent. E acaba terminando com o seu antigo namorado. Na festa, ela encontra beijo quente. E diz o rapaz que ela o ama. Só que novamente, ela vai até a floresta para salvar a Juliet. Só que ao tentar mais uma vez ser atropelada, rapidamente, a Samantha a empurra para fora da estrada. Só que isso resulta na sua morte. Então, ela acaba sendo atropelada por um caminhão. E ao morrer, ela se recorda de todas as boas lembranças que ela teve durante a sua vida. E nesse momento, o espírito da Samantha vê a Juliet parada sobre o seu corpo. Dizendo que ela havia salvado a sua vida. E a Samantha responde que não. E ela diz que ela a salvou. Bom, a mensagem que esse filme quis nos passar foi de que a gente não deve perder tempo com coisas desnecessárias. Use o seu tempo valioso com a sua família, com seus amigos e com pessoas que realmente te amam e querem o seu bem. Mas e aí? O que você achou do resumo? Curtiu? Então já deixa aquele likezão maroto e já se inscreve aqui no canal para os próximos resumos. Até o próximo vídeo. Valeu!